Meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu filho antes de me apresar, vou ressaltar minha voz e te louvar. Vou sentir Tua presença, meu amor, meu Deus, Tua presença. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu amado, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. E meu sangue, meu sangue, pelo mal que foi mascaro, te adorarei. Adorarei, me 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 ad Adorarei, adorarei, quando chegar a infusão Adorarei, adorarei, quando chegar a infusão